Primeira coisa que passa na mente não é o julgamento em si, mas o que vai ser dessa pessoa daqui pra frente. E esse é o mais doloroso. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu tive um... Puxa, pensando no próximo. Então é o oposto até do que eu falei. Pensando mesmo no próximo. É, você vai fazer esta avaliação porque você pensa, eu poderia ter feito isso ou aquilo diferente. Entendi. Só que o que machuca é o que vai ser dessa pessoa daqui em diante. Uma vez eu tive um júri 4x3 e essa, eu acho que do ruim é o pior. Dentro do universo ruim, esse é o pior, o 4x3. Porque você fala, puxa vida, talvez um único argumento tivesse influenciado no convencimento do jurado. Mas, e era um crime de trânsito, um rapaz muito novo, absolutamente primário, não tinha nada nem antes nem depois. Enfim, muitos anos depois ele é levado a julgamento no tribunal do júri e foi condenado num 4x3. E você... Puxa, desculpa, só para algumas pessoas que não... Vamos explicar. É, ao nosso direito prático, o que seria um 4x3 para a gente ter uma... Só para os nossos seguidores ter um pouco mais de... Falei para vocês que é aula, é palestra? Ter um pouco mais de noção, doutora. Vamos fazer um resumo bem rapidinho. Os crimes dolosos, ou seja, intencionais contra a vida, homicídio, induzimento, auxílio e instigação ao suicídio, aborto e infanticídio, esses quatro, eles são julgados perante o tribunal do júri. Certo. Que é um procedimento bifásico escalonado, uma primeira fase que é titularizada pelo juiz de direito, juiz togado, juiz concursado. E no momento que vai ser julgado o mérito, se aquele determinado indivíduo cometeu ou não o crime, deve ou não ser condenado, esse julgamento é realizado através de respostas a quesitos por sete pessoas do povo. Anteriormente ao dia do julgamento são convocadas vinte e uma, instala-se a sessão com a presença de ao menos quinze e desses quinze, sete são sorteados, pode ser qualquer um de nós pode ser jurado, sete são sorteados para compor o conselho de sentença, que respondem se o fato ocorreu, se o acusado foi o autor desse fato e se ele merece ou não ser absolvido ou ser condenado. Então o terceiro quesito é se o jurado absolve o réu. Então o quatro a três quer dizer que quatro jurados votaram para que o réu fosse condenado e três absolvidos. E aí você pensa o seguinte, puxa vida, o que vai ser desse rapaz nessas condições no nosso sistema carcerário? Que aqui, para não, não, aspas, chover no molhado, é barbárie. Mas é literalmente barbárie, onde não tem luz, onde não tem comida, onde não... O nosso sistema carcerário não ressocializa ninguém. Ninguém, presidente. O problema não é só não ressocializar, é piorar. É piorar, doutor. É piorar, doutor.